Estamos aqui com essa obra, pegamos a empresa, não é ruim não, péssima, né? Uma até abandonou a obra já da arquibancada, que é uma obra federal, é uma obra complicada, porque você só recebe a partir do momento que você entrega a obras, né? Então liguei para o Caragóis que ele não retorna. Já a outra empresa, que é a da Plantar, que está mexendo com a parte da quadra, a parte de instalação, essas coisas, vieram para retomar a obra sim, entendeu? Eles vão, estamos acabando de ajeitar o que vai ser feito, o parque, os brinquedos, né? Para que retorne a obra, né? E vamos ver se vai concluir até dia 10 de dezembro aí. Bom, secretário, é importante a gente explicar sempre para a nossa população esse trâmite que existe aí, né? Entre as empresas e a administração, que tem que ter essa espera, a gente pode dizer. Sim, a gente hoje faz a licitação e não escolhemos empresa. A empresa que ganha a licitação é que vai executar a obra, é essa que executa a obra. Agora, muitas empresas estão chegando aqui e não tem o recurso para manter essa obra, em andamento. Foi o que aconteceu com nós, com o Jarei Ribeiro. O campo sintético está pronto, né? Estamos aí, bem dizer, para soltar um campeonato nele, mas precisamos fazer ao menos uma limpeza aqui, dar uma arrumada no Jarei Ribeiro para que possa ser entregue para outra gestão, que possa usufruir dele também. Bom, então é importante a gente frisar e deixar claro que, pelo menos uma parte da obra aqui do Jarei Ribeiro, deve ser retomada. Sim, sim, vamos retornar ela sim. Talvez não retomamos a obra da equibancada, né? Que vai ficar para outra gestão, vai ficar com o dinheiro em caixa. Nós vamos deixar tudo alinhado já para esse, chamar a segunda colocada, deixar tudo alinhado para que eles dê continuidade nessa obra da equibancada do fundo do Jarei Ribeiro. Ou seja, mais um compromisso aí com o pessoal que é amante do esporte aqui no nosso município. Sim, sim, eu peço desculpa a todos eles aí. Empresa falha, né? O projeto falha, não sei se todos sabem, fizemos um projeto aqui para essa quadra aqui para ser coberta. Estávamos com dinheiro na conta para ser coberta, mandaram o projeto errado, tivemos que cancelar o projeto, devolver dinheiro. Então, assim, isso a gente passa em toda gestão, passa isso aí.